Música Muito boa noite pra você que acompanha a nossa programação O Cidade Alerta a partir de agora é regionalizado pra Minas Gerais e é comigo Eu falo pro Sul, Norte e Zona da Mata de Minas Mas falo também pra quem nos acompanha pelo Facebook e pelo Youtube Aí eu falo pra todo mundo, pros quatro cantos do mundo Pra você que está com a gente pela internet Que prazer, que satisfação, estamos aqui pra encerrar mais uma semana E você não nos segue ainda no Instagram? Então corre lá, corre lá no arroba Rede Mais HD Pra você ficar por dentro de tudo que acontece na sua região E também pra conhecer um pouquinho dos bastidores aqui da Rede Mais Tem muito conteúdo interessante, muita coisa legal lá pra você, tá certo? Então vamos começar o Cidade Alerta de hoje Já com as imagens do médico Linton Wallace Condenado a 51 anos de prisão por abuso sexual contra nove pacientes Esse é um dos momentos em que ele deixa a delegacia, né? E uma das várias vezes em que ele esteve lá pra prestar depoimento São apenas imagens do médico, não são imagens de agora Mas são imagens pra ilustrar o caso Porque nós vamos falar especificamente desse médico Ele estava preso desde o dia 10 de agosto Quando saiu essa condenação Só que agora o médico foi solto Por causa de um habeas corpus Que a defesa solicitou E a justiça concedeu O Ministério Público foi lá e ordenou a soltura Então quer dizer A prisão do médico Durou pouco mais de duas semanas O Carlos Alberto Júnior vai trazer os detalhes Põe no Cidade O dermatologista foi solto Por determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Que acatou um pedido de habeas corpus da defesa A alegação do advogado que defende o médico É que Linto Uales Figueiredo Souza De 54 anos Condenado sob acusação de abusar de nove pacientes Tem o direito de responder em liberdade O dermatologista foi condenado em primeira instância A 51 anos de prisão E foi preso no dia 10 de agosto Aqui em Montes Claros, no norte de Minas Ele cumpria pena no presídio regional da cidade Mas foi solto duas semanas depois No dia da prisão, o médico foi levado para a delegacia de plantão Onde chegou sem algemas Acompanhado por três policiais civis Antes, ele passou pelo Instituto Médico Legal Onde fez o exame de corpo de delito Um dia após a condenação A delegada que investigou o caso Afirmou que a prisão do dermatologista Ocorreu após um pedido do Ministério Público Estadual Na data de ontem A Polícia Civil cumpriu o mandado Expedido pela primeira vara criminal Um mandado relativo a uma sentença de primeira instância De condenação E a sentença saiu na data de ontem Com o mandado de prisão O caso veio à tona em 2016 Após uma vítima procurar a delegacia Uma vítima, que foi a primeira Chegou em casa após a sedação Acordou no outro dia após a sedação Sentiu uma ardência no órgão genital E percebeu que ela havia tido o rompimento de ímã Nós tivemos depoimentos ricos, coerentes E com riqueza de detalhes das vítimas De várias vítimas Ouvimos 16 vítimas Nós tivemos produção de provas periciais Exame de corpo de delito Apreensão de computadores Então foram muitas provas produzidas Algumas mulheres preferiram não dar seguimento ao processo Constam nos autos nove vítimas Seis por estupro de vulnerável Elas estariam sedadas no momento dos abusos E três por estupro mediante fraude Segundo as investigações O médico enganava as pacientes Dizendo que precisava tocar as partes íntimas delas Para fazer os procedimentos dermatológicos A investigação comprovou que o investigado Ele sedava as pacientes Que procuravam para fazer um procedimento estético de laser E as pacientes eram sedadas E durante esse procedimento Elas eram abusadas sexualmente Foram vários depoimentos De situações em que a vítima era abusada sexualmente Com o argumento de que seria para fins médicos Mas na verdade era para fins libidinosos E os crimes mais graves cometidos Foram aqueles crimes de estupro de vulnerável A vulnerabilidade em razão das vítimas estarem sedadas Em 2016 o dermatologista chegou a ser agredido pelo pai De uma das vítimas no momento da prisão Veja que o homem segue o médico Que era acompanhado da delegada E de policiais civis até o carro Linton leva um tapa na nuca Na época o médico foi solto dias depois Enquanto respondia as acusações em liberdade Ele continuou os atendimentos normalmente Ele ficou preso cautelarmente no início A polícia civil representou pela prisão temporária E posteriormente pela prisão preventiva E aí ele ficou preso durante um tempo Depois respondeu o processo em liberdade Durante a investigação e durante o processo Ele continuou exercendo a medicina Tanto é que ontem a prisão foi realizada no consultório Em nota a defesa do réu reafirmou Que o dermatologista é inocente E existem provas suficientes Para provar a inocência A defesa disse também Que Linton Wallace foi envolvido Em ação policial e judicial Parcial Mantida em virtude do que ela chamou De mediatismo penal Busca pela popularidade E promoção pessoal Em prejuízo da verdade e da justiça Sobre o dermatologista ser colocado em liberdade A defesa entendeu que Abre aspas O TJ de Minas Gerais Reestabeleceu a justiça Algo que se espera por todo cidadão Fecha aspas Ainda segundo a defesa O dermatologista foi absolvido Por unanimidade Pelo Conselho Regional de Medicina E vai continuar exercendo a profissão Normalmente Bom É aquela velha história né Ah foi absolvido pelo Conselho Regional de Medicina Por unanimidade Mas quem julgou? Ah mas quem julgou? Foram médicos Então é complicado né E aí com todo o respeito que eu tenho Ao advogado Que trabalha na defesa do médico Porque Até porque ele está ali Para olhar um lado só da história Que é o lado do cliente dele Mas Reestabeleceu a justiça Só se fode de vocês né Porque E a justiça das vítimas? Como é que fica? Bom Em nota O Conselho Regional de Medicina Do estado de Minas Gerais Informou que está em andamento Uma sindicância Para apuração de fatos Envolvendo médicos Por crime sexual No norte de Minas No caso Esse médico Todas as denúncias recebidas São apuradas De acordo com os trâmites Estabelecidos no código De processo ético profissional Tendo o médico Amplo direito de defesa E ao contraditório Em conformidade Com esse código Todos os procedimentos Correm em sigilo Eu não esperava algo diferente né E também que as informações Fornecidas pela defesa do médico São de sua exclusiva Responsabilidade Então é isso né O Conselho Regional de Medicina Faz da maneira dele Né A gente respeita Mas eu prefiro continuar Do lado da justiça E espero que ela seja feita Me dá agora a foto do Moisés Por favor Pode colocar na tela Tá aí Em 2019 Esse homem foi acusado De ter abusado sexualmente A enteada Isso lá em São Gonçalo Do Sapucaí Só que antes Que ele pudesse ser conduzido Até uma delegacia Para dar a versão dele Sobre o que aconteceu Os moradores Lá das proximidades De onde ele vivia O julgaram O sentenciaram E o condenaram E o Moisés Foi espancado Até a morte E aí Dias depois Saiu o laudo Do possível abuso E o resultado Foi de que não havia sido Constatado estupro Bom A polícia Já estava investigando O caso E no final das investigações Apontou Oito possíveis Responsáveis Pela morte Do Moisés Quatro deles Foram julgados Na semana passada E quatro Foram julgados Ontem É por isso Que eu vou chamar A Helena Lima Para ela trazer Esse resultado Do júri de ontem E também relembrar As informações Do julgamento Da semana passada Põe no Cidade O júri popular O júri popular Dos quatro últimos Acusados Aconteceu em São Gonçalo Do Sapucaí No sul de Minas E durou quase 15 horas Os réus Foram julgados Por homicídio Triplamente qualificado Sequestro E ocultação E ocultação De cadáver Rodrigo Monticelli Foi absolvido De todos os crimes Igor Venceslau Bernardo E Uri Vieira De Jesus Foram condenados A 22 anos De prisão Por homicídio E sequestro Davi Gonçalves Dos Santos Azarias Pegou três anos No regime Semiaberto Pelo crime De sequestro Na semana passada Outros quatro Réus Já tinham sido Julgados Pelo mesmo Caso Éder Nicolau Neves Santos Que é tio Da vítima Estava entre eles E foi absolvido Felipe Vital Do Carmo Pegou 21 anos E Wellington David Som Pereira Bernardes Foi condenado A 18 anos Ambos por homicídio Triplamente qualificado Sequestro E ocultação De cadáver Já Anderson Rodrigo da Silva Recebeu a sentença De quatro anos E cinco meses Por sequestro E ocultação De cadáver O julgamento Dos oito réus Foi dividido Em dois dias Por causa Da quantidade De acusados O júri aconteceu Na Câmara Municipal Que fica no mesmo Complexo Onde está A Prefeitura Por isso Nos dois dias De julgamento Os servidores Municipais Foram dispensados Do serviço O crime Foi em maio De 2019 E assustou Os moradores Da cidade Moisés Nicolau da Silva De 20 anos Foi espancado Foi espancado Até a morte A vítima Foi tirada De casa Por um grupo De pessoas O corpo De Moisés Só foi encontrado Um mês Depois Ele estava Enterrado Em uma cova rasa Na zona rural De São Gonçalo do Sapucaí A mãe do rapaz Teria recebido Um bilhete Com informações De onde o corpo Estava Moisés Foi agredido Porque era suspeito De abusar Sexualmente Da enteada De quatro anos Vizinhos Teriam visto O jovem Vestir as roupas Na criança A menina E a mãe dela Teriam confirmado O abuso Para a polícia Mas exames periciais Não constataram O estupro O resultado Desse laudo Foi divulgado Após a morte Da vítima E agora Nós vamos Para mais Um júri Mais um resultado De júri É o do caso Daniele Coloca a imagem Na tela Está aí Essa história Que aconteceu Em Montes Claros Lá em 2019 Aí na tela Nós temos A Daniele Que tinha 32 anos E ao lado O Odaí Que na época Tinha 48 anos Pelo que foi contado Para a nossa equipe Lá em 2019 O Odaí Era professor De capoeira Lá em Montes Claros E a Daniele Há alguns anos Foi aluna dele E os dois Teriam se envolvido E iniciado Um relacionamento Só que o Odaí Era casado E a certa altura Desse relacionamento A Daniele Teria descoberto Uma gravidez Bom Nessa primeira gravidez Ele teria falado Para ela Teria ordenado E ela teria abortado A criança Só que quando isso Aconteceu novamente Ela se negou A abortar E curiosamente Pouco tempo Depois Ela foi assassinada A tiros Quando seguia de moto Para a padaria Onde ela trabalhava E o Odaí Logo de cara Foi apontado Como principal suspeito Em novembro Daquele ano Ele foi preso Logo depois Que a polícia Terminou a investigação E o indiciou Pelo crime de feminicídio E agora Quase três anos Depois Ele foi julgado E condenado Por ser o mandante Do assassinato Da Daniele Põe a reportagem No cidade Odaí César Pereira Viana Foi condenado A vinte e nove anos De prisão O júri aconteceu No fórum Gonçalves Chaves Em Montes Claros E durou mais de doze horas Odaí era acusado De ser o mandante Do assassinato De Daniele Pereira Leite Sampaio O crime aconteceu Em fevereiro De dois mil e dezenove Daniele foi morta A tiros Quando passava de moto Pelo bairro Nossa Senhora das Graças Ela estava A caminho do trabalho Na época do crime A polícia apurou Que Daniele Era amante De Odaí E estava grávida Ela estaria sendo Pressionada pelo homem A abortar a criança Já que ele Era casado E estava com medo Que se descoberta A gravidez Pudesse lhe causar Problemas no casamento E prejuízos financeiros As investigações Apontaram também Que essa não seria A primeira vez Que Daniele Havia ficado Grávida Do amante As informações Dão conta De que a vítima Estaria grávida Do mandante Desse crime E já seria A segunda gravidez Em relação ao relacionamento Extraconjugal Que os dois mantinham Houve um aborto Da primeira vez Por obrigação Desse autor E a vítima Se recusou A praticar Um segundo aborto Tendo narrado Inclusive por mensagens Que nem morta Praticaria esse aborto Então disse que o autor Poderia matá-la Que ela não praticaria isso Porque queria de fato Ter o filho O autor Transtornado com a situação Providencia essa execução No dia em que tudo aconteceu O Daí chegou a ser conduzido Até a delegacia Mas acabou solto Por falta de provas Em novembro de 2019 Ele foi preso Sob a acusação De ter encomendado A morte da mulher Além dele Também foram detidos João Vanderson Pereira Silva O João Bumba De 36 anos E Bruno Ramos Nobre De 24 anos Os dois seriam Os executores do crime Os autores providenciaram Sua execução Com disparo de arma de fogo Não houve identificação Por câmeras Nem no local dos fatos Nem na rota de fuga Dos suspeitos A partir das investigações Então Foi mostrada a atipicidade Do contato Daí César Do mandante Com um dos suspeitos Executores Mostrando que houve De fato uma articulação Inclusive no dia Da prisão dos suspeitos Um dos suspeitos Estaria no salão Do autor E teria evadido Momentos antes Da chegada Da polícia militar Nas investigações São apontados por nós Que o Bruno Teria efetuado o disparo De arma de fogo Contra a vítima No suporte E na dinâmica Da providência Do João Vandes Do João Bomba Tudo a pedido Solicitação E interlocução Com o Daí César Mandante do crime João Bomba Foi julgado Em maio de 2021 E absolvido Por falta de provas Já Bruno Ramos Não foi levado A julgamento E também foi solto Por falta de provas Daniele tinha 32 anos E trabalhava em uma padaria Ela deixou uma filha Que na época Estava com 15 anos Dos 29 anos de prisão Aos quais Odaí foi condenado 28 são pelo crime De feminicídio Triplamente qualificado E um ano Pelo crime de aborto Além disso O juiz estipulou Uma indenização De 50 salários mínimos A família da vítima Procurada A família de Daniele Preferiu não gravar Entrevista Por telefone A defesa de Odaí Informou Que respeita A decisão Dos jurados Mas disse Que vai recorrer Da sentença Por entender Que a decisão É manifestamente Contrária Às provas Dos autos Odaí Foi levado Novamente Para o presídio Regional De Montes Claros Onde já estava Preso Aguardando o julgamento E aí você pode pensar Agora o caso Está encerrado Ao meu ver Não Porque condenaram O mandante Os dois suspeitos De terem atirado E matado A Daniele Um foi absolvido Por falta de provas E o outro Nem chegou a ser levado A julgamento Foi solto antes mesmo Também por falta de provas Então Resta descobrir Para poder punir Quem atirou E quem matou Os executores Desse crime E é isso Que nós vamos acompanhar A partir de agora Tá certo? Para você Que me acompanha Pelo Youtube Pelo Facebook O meu muito obrigado O meu boa noite Bom fim de semana Nós vamos encerrar A transmissão online Mas continuamos aqui Na tela da Rede Mais E daqui a pouco Eu vou mostrar Que a Polícia Militar De Minas Gerais Prendeu a chamada Advogada do Tráfico Quer saber mais Sobre essa história? Eu te mostro já já Tchau 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 Tchau